e fala galera seja bem-vindo ao canal de cima eu sou o João Francisco e galera eu vou trazer uma dica muito legal porque tá chegando aí eu paga lá a época do pagamento a data de pagamento da primeira remessa aí do FGTS emergencial e muita gente e tá tendo problema aí na hora de fazer o login no seu telefone aí eu vou trazer uma dica aqui de como resolver este problema aí no seu telefone na no login da caixa tem essa dificuldade toda fazer de segue esse vídeo já vai dando aquele like se quiser aí não foi inscrito se inscreva no canal ou eu assista mais vídeo aí acompanha o meu canal e se inscreva aí para fortalecer que a dica hoje está sendo muito importante então vamos lá para a dica vamos lá galera aqui vamos começar a acessar o caixa tem todo mundo vai instalar esse aplicativo para poder receber aí o seu benefício do FGTS aplicar no caixa tem ele vai abrir essa mensagem galera a tela fica fica vai ficar curta porque é o sistema mesmo não tem jeito então vamos lá aqui ele fala dessa mensagem aqui que tá criando a poupança digital em seu nome e ok vamos lá você vai inserir o seu CPF aqui aqui eu vou embaçar o nome do meu CPF mas tô digitando meu CPF mesmo viu galera e segue em próximo que continua e ele vai verificar ele vai pedir para verificar aí se é você mesmo aí depois você digitou o seu CPF aí clica e continua ele vai verificar o caixa se você não é robô ele vai te pedir aqui para você escolher as imagens ele pediu para escolher um barco todas as imagens que for o barco você clica verificar e aí chegou a mensagem aqui estamos quase pronto continua e aí ele vai chegar aqui pedir para entrar no caixa tem até aí todo mundo consegue aqui eu vou embaçar de novo porque aparece meu CPF aqui os dados é você clica aí não sou robô ele vai verificar de novo aí clica em próximo a sua senha que você tá previamente cadastrado no caso já tenho o meu cadastro já passou direto galera quem não tiver cadastro ainda é vai ter que fazer o cadastro tá depois do cadastro se não conseguir entrar é você segue os passos do início desse vídeo desde o início desse vídeo que o cadastro tá conseguindo fazer tranquilamente é o acesso ao aplicativo que não está conseguindo é devido alguém ter feito você ter feito o acesso no no caixa tempo auxílio emergencial para alguém de sua família por isso que não está conseguindo a caixa tá achando que como a pessoa é diferente é acha que é roubo então por segurança a caixa está bloqueando é a maioria dos telefones que fizeram é login no caixa tempo auxílio emergencial tá essa que é a a grande questão bom então geralmente aí 90% das pessoas que fizeram login no caixa tem para auxílio emergencial aí para a esposa para o esposo para um amigo não importa é agora no caixa tempo fgts o telefone tá sendo bloqueado não tá conseguindo acesso então siga esse vídeo que é que eu vou mostrar como resolver esse problema continuando aqui vou colocar minha senha e clica entrar ele entrou aqui no caixa tem pediu para entrar e acha que não tá não tá certo ainda porque vai pedir aqui no final da mensagem aqui ó é toque aqui para realizar o seu primeiro acesso você vai clicar é agora que vem aí ó procura uma agência da caixa com seu documento de publicação não necessita galera não necessita aí na caixa por causa dessa mensagem aqui isso é um bug do sistema que ele tá reconhecendo como eu já que eu fiz login é no caixa tempo auxílio emergencial aqui para minha esposa ele agora tá achando eu não sei que que identifica lá no sistema da caixa que esse telefone já teve algum acesso e agora não pode mais acessar o caixa tempo fgts agora que rola dica é importante já deixa seu like aí e vão continuar aqui como resolver esse problema para resolver esse problema você vai sair totalmente do do desse aplicativo aqui da caixa do caixa tem volta lá para sua tela inicial volta tudo aqui você no seu no seu smartphone Android o meu é o Android 9 então não sei se o seu o oito ou sete vai ser igual mas se não for da dois caminhos que fazer se o seu for o Android novo mais recente igual meu se você vai puxar essa barrinha aqui ó todinha puxa de novo vai ter que bem aqui embaixo vou aqui marcar vai clicar nesse nesse bonequinho aqui ó peraí meu vai clicar nesse bonequinho aqui ó quem são a usuários do telefone se o seu telefone novo não tivesse opção aqui na tela inicial você vai em configurações e conta e vai criar um novo usuário aqui eu já tenho um dois três quatro cinco usuários e posso criar mais um para que é o usuário você ver clique aqui mais opções mais configurações você vai adicionar usuários perceba que nesse meu telefone eu tenho a possibilidade de criar até cinco usuário ok eu já tenho praticamente todos criados então eu não vou criar outro porque já tem aqui criado depois de que você vai criar seu usuário você vai entrar no usuário que você criou novo aí depois você criou o usuário novo você vai fazer o mesmo procedimento aqui ó se ele já não entrou direto você vai fazer o mesmo procedimento clicar nessa nesse ícone aqui e vai clicar no usuário que você criou como eu tenho cinco no prático é obviamente eu acredito que você vai ter só dois então um é o seu usuário normal que você já usa e o outro é o que você acabou de criar agora no caso vou criar em casa que no martinho que eu já criei e vai entrar e aí pessoal quando você entrou no novo usuário é você vai ter que baixar de novo caixa tem eu já tenho aqui já baixado aí o meu procedimento é para história está lá aí e você vai entrar aqui novamente caixa tem veja novamente aqui ó é entrar estão quase lá ok você clica em ok vamos lá e vai digitar seu cpf aí de novo e clica em continua ele vai reconhecer se você não roubou e clica continua de novo aí apareceu aqui ó o caixa tem entrar entrou e aí vai pedir para você digitar a senha você digita clica não sou robô aí ele pediu aqui as figuras você vai escolher as figuras que tá te pedindo meu caso aqui foi semáforo o que foi de semáforo o que foi da figura que você escolhe verificou aqui como fiz errado ele pediu de novo deu certo clique em próximo a sua senha clique na sua senha e pronto tá aí entrou no no seu aplicativo entrou no na sua conta caixa tem aqui você vai fazer todas as transações necessárias sacar realizar pagamentos usar o cartão de débito virtual vez trata é carregar telefone fazer o saco e transferir o dinheiro pronto resolvida aí aí você pode voltar para o seu usuário normalmente e toda vez que você quiser usar o caixa tem você volta pessoas lá que você criou e usa normalmente o que acontece é quando você cria um usuário no seu telefone é como se fosse um telefone novo do zero é todos os seus do outro usuário não aparece aqui então agora o sistema da caixa é não reconheceu os dados de acesso que você fez no caixa tempo auxílio emergencial por isso que agora você consegue fazer entrar no seu caixa tempo fgts um usuário diferente tá aí ó resolvido o problema se o se esse vídeo foi útil se você gostou do vídeo não esqueça para fortalecer o canal para divulgar esse vídeo é deixe um like compartilhe com seus amigos com mais pessoas possível para que ele também consiga poderá acessar o caixa tem sem precisar ir lá no banco da caixa enfrentar fila para resolver esse probleminha que é tão rapidinho de fazer e fácil também fechou galera então vai encerrar o vídeo deixa aquele seu like e se inscreva no canal assista mais vídeo aí e fui obrigado a todos e até a próxima e aí e aí e aí Tchau, tchau.